E não importa a sua idade, Cachê tem um modelo pra você. Trabalham com vários tecidos, preço de fábrica e você aqui na Cachê vai estar muito bem vestida. Gente, a elegância das meninas que eu vou mostrar. Inclusive o pessoal tá comentando muito, tá fazendo um sucesso tremendo. Olha, realmente a Cachê tá de parabéns. Olha, dá só uma olhada nesta menina, na Jennifer. Olha a saia dela, olha a blusa, tudo da Cachê. Eu já vou passar o preço daqui a pouco pra você. Primeiro, eu quero mostrar as blusinhas. Olha, tricô a partir de 10 reais. Tá vendo os modelinhos que você tem? Essa aqui, por exemplo, 10 reais. Aqui você já tem outros modelos, tem suplex também com outro preço. Olha, com lacinho, aqui com rococó. Olha que beleza, de alcinha, bordadinha, canoa. Decote canoa você encontra. Então a partir de 10 reais, tem opções, né, Jennifer? Isso é legal. Você monta o seu coordenado. Do jeitinho que quiser. Agora dá só uma olhada na saia de novo da Jennifer. 25 reais a saia. Pelo mesmo preço, a gente vai mostrar. Essa calça aqui tá maravilhosa. Olha só o detalhe na lateral. Ela tem zíper. Então, olha, você pode usar assim como a menina está usando, a manequim. E agora ela vai fechar pra que você tenha ideia de como vai ficar. Olha que beleza, 25. E a blusinha frente única, 25 reais. Agora, pode vir pra cá, meninas. Olha a elegância dessas duas meninas. Esta blusa de suplex também. É stretch, né? Desculpa, stretch. Trash. 25 reais. 25 reais. A calça Capri, 25 reais. Olha só. Você fica muito bem vestido e gasta muito pouco. E agora eu queria mostrar esse vestido branco agora pro final do ano, pras festas, né? 40 reais o vestido. Agora é final de ano, né, Cris? Coisa leve. E tá usando muito branco, né? Inclusive a bolsa da cachê também, você pode vir pra cá. Aqui você encontra acessórios, cinto, bolsa. Tudo, né? Você sai aqui já. Prontinha. Pronta pra saída. Pra festa, pra onde você quiser. Bom, onde tem cachê? Tem nos shoppings Murumbi, deixa eu vir pra cá. Jardim Sul, Shopping D, Metrô Tatuapé, Poli Guarulhos, Internacional de Guarulhos. E você de Brasília pode procurar que tem cachê. A gente vai falar o telefone 64250480 e 2286151. Vem comprar o seu presente do Amigo Secreto aqui. Vem.